Entrado, lá vem o Ramírez, pé direito e o gol do Universitário. Ramírez, bola para o canto direito, o Rogério arriscou o canto esquerdo. O Universitário faz o seu primeiro gol na primeira cobrança. 1 a 0 e o Rogério já fica por ali porque ele mesmo que vai bater. Primeira cobrança do São Paulo, o goleiro, o capitão Rogério Senne. Leontop fica saltitante em cima da linha, Rogério bateu, pegou, Leontop! Defendeu o goleiro peruano, o Rogério Senne perde o primeiro pênalti. Maurício Noriega, isso não pode dar uma esfriada no resto dos cobradores, se o melhor cobrador perde o primeiro? Assusta, tira um pouco da confiança do jogador, o Rogério é um símbolo do time do São Paulo. Ele não tomou muita distância para bater, você vê que ele lamenta aí, sabe que pegou mal na bola. Está autorizada a cobrança, também é destro, a batida é Rogério! Defendeu o Rogério! Ele perdeu, ele pegou e está tudo igual. Desde que o São Paulo converta o seu pênalti também, né? O São Paulo agora tem a chance de igualar. Nos erros está tudo igual. Você está revendo com o pé, com o pé esquerdo. Ele já estava caindo para o lado direito, mas o pé esquerdo erguido evita que a bola entre. Fez o seu, o Hernanes está aí, concentrado, sério, de frente para a bola, saltita Leontop. Lá vem o Hernanes, a batida e o gol do São Paulo! Bateu com muita categoria e meteu no ângulo do goleiro Leontop. Duas cobranças para cada lado, um a um na definição. Haja sangue frio, hein? Olha onde ele meteu essa bola. E vibrou muito o Hernanes. Argentino, Rogério Senni está no gol, está autorizado o gol. Uma batida, pegou, Rogério! Pega de novo o goleiro do São Paulo para Adelino da torcida. E essa ele voou em direção ao canto esquerdo. Você vai ver de novo por trás do gol. O São Paulo tem a chance de pular à frente. Rogério perdeu e o Rogério pega duas seguidas. Duas do Rogério. Lá vem o Marcelinho para a Iba, perna à esquerda, lá vem pancada. E o gol do São Paulo! Sai vibrando o Marcelinho para a Iba. O São Paulo está na frente, dois a um. Soltou o pé esquerdo do Paraíba, você está revendo. O goleirão nem apareceu na foto. Três cobranças para cada lado, dois a um São Paulo. Labarte vai cobrar. Rogério concentrado, lá vem Labarte. A batida e o gol para fora! Para fora! Erra Labarte, ele tirou o goleiro. Rogério caiu para o outro lado. A bola passa raspando a trave e vai para fora. E agora é o seguinte, se o Dagoberto fizer a sua cobrança, acabou, hein? São Paulo vai para três a um. Autorizada a cobrança, pé direito, a paradinha, a batida e o gol! Gol do São Paulo! Foi sofrido, mas o São Paulo está classificado para as quartas de final da Libertadores da América. Festa dos jogadores! Festa de mais de 43 mil São Paulinos do Morumbi! Festa de mais de 44 mil São Paulo! Festa de mais de 44 mil São Paulo! Obrigado.